Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cadê o Briefing, o podcast onde exploramos o mundo do marketing, publicidade, inovação e gestão de uma forma leve e cheia de insights. Eu sou Marcos Oliveira e o bate-papo de hoje promete ter muito sabor, literalmente. Nossa convidada é alguém que une criatividade, tradição e administração em sua jornada profissional. Vamos conhecer um pouco mais da Carol Borges, chefe, referência na gastronomia efetiva aqui em Goiânia e a mente por trás de um charmoso bistrô Las Nenas. Além de delícias culinárias, ela tem uma história inspiradora que conecta a administração à gastronomia, mostrando como a inovação e o marketing, podem transformar negócios e experiências. Está pronto para aprender e a se inspirar? Então vem se deliciar com a gente porque recebemos Carol Borges. Muito obrigado por aceitar o convite de participar com a gente do podcast e a gente começa com uma perguntinha, o que não pode faltar no seu briefing? Bom, no meu briefing não pode faltar boa companhia, boa comida para termos histórias e boas memórias. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência e da experiência aí no mundo da gastronomia e dos negócios. A gente conversava um pouquinho antes de começar aqui que você já tem uma jornada extensa na gastronomia. Quanto tempo já? Eu acho que eu nasci com ela na veia, né? Mas profissionalmente, mais ou menos há uns 20, 22 anos que eu entrei para o ramo da gastronomia e não consegui sair mais. E a administração nesse processo, Carol? Porque assim, eu falo que todo mundo deveria estudar administração, todo mundo deveria estudar jornalismo, administração. E como que você trouxe isso ou juntou os dois? Olha, primeiro veio a administração. Eu acho que por não saber o que eu gostaria de fazer, eu acho que é básico de toda pessoa que vai fazer uma faculdade de administração de empresas, eu estava muito na dúvida e eu acho que nem se falava em faculdade de gastronomia na época. Então eu fui fazer administração. E não me encontrava dentro de lugares muito tradicionais aí da linha de administração, né? Como o mercado financeiro ou grandes empresas, multinacionais, enfim. Tentei, mas não deu certo. Porque eu acho que faltava esse quê aí da gastronomia que estava em mim, mas eu não sabia onde. E aí a hora que surgiu a gastronomia e é inevitável quando você tem um negócio, sabia de administração, então foi ótimo. Porque aí eu falei, realmente era necessário fazer administração. Uma receita que deu certo, literalmente. Carol, a gente conversava também sobre gastronomia afetiva, né? Você estava explicando o que é a gastronomia afetiva, mas as pessoas, como que a gente consegue definir isso? Olha, a cozinha afetiva, né? A comida de afeto, eu acho que ela surgiu aí numa... A gente teve uma época na gastronomia onde ela ficou muito glamurosa, né? Ela ficou uma gastronomia, alta gastronomia. E ficou um lugar ali onde faltava aquele aconchego, aquela comida do dia a dia, né? E aquelas memórias de vó, de mãe. E aí eu acho que teve esse resgate, essa vinda da cozinha afetiva, que não tem como não existir na nossa vida, porque no nosso dia a dia a gente quer uma comida que nos abrace, né? E outra, também tem a correria, né? A gente anda muito corrido. Eu acho que teve duas vertentes aí importantes. Eu acho uma que foi a alta gastronomia e o fast food. Eu acho que ficou uma lacuna que a cozinha afetiva veio preencher. todos os ingredientes que existem na alta gastronomia, eles estão dentro da gastronomia afetiva? Ou não? Porque assim, a gente tem tantas coisas novas surgindo, tantos formatos, tantos ingredientes diferentes. Sim, mas eu acho que as técnicas, as técnicas da gastronomia, elas surgem exatamente daquela cozinha que as nossas avós ou nossos ancestrais praticavam, né? Que é extrair da matéria-prima o sabor do alimento. Então, eu acredito, isso existe na alta gastronomia, mas ele não deixa de ser afeto, né? Porque tá ali, tá lá na nossa história. Receita que você adora cozinhar? Olha, eu acho que são fases, né? Eu já tive algumas fases, mas hoje eu gosto muito de trabalhar com alguns ingredientes que talvez ainda não seja tão popular ou esteja tão no gosto nosso, que são grãos, vegetais, folhas. Eu amo esse universo de uma comida equilibrada, saudável. Eu tô muito apaixonada, também gosto muito um pouco dessa vertente do vegetarianismo. Não sou uma vegetariana completa, mas acho interessante e acho que é um mundo a ser explorado. A gente daqui a pouco vai falar sobre a panono, porque a panono tem pães incríveis nessa linha de grãos, né? Que eu falo que aquilo é uma perdição, né? A panono é um resgate do passado, mas com foco no futuro. Eu gosto muito de uma frase que diz que o futuro da panificação, e eu prefiro, eu gosto de ampliar aí pra alimentação, que o futuro da alimentação tá no passado. A gente precisa resgatar a forma que os nossos avós, pais se alimentavam, porque a gente tá esquecendo de quanto é importante a gente olhar pro nosso alimento e saber do que que a gente tá se alimentando. Interessante. Você fala muito de avós, a gente entra no Las Nenas, né? Esse bistrô super charmoso que nós temos aqui em Goiânia. E vamos falar de nome, a decoração de lá, gente, é incrível. Vale a pena a visita, são as receitas da sua avó. Conta pra gente, não vou nem me arriscar a contar. Olha, eu gosto muito de contar a história do Las Nenas, porque o Las Nenas vai fazer 10 anos, né? E a gente começou muito pequenininho. Eu lembro que quando eu cheguei em Goiânia, eu ia montar uma casa de tortas, doces e salgadas. Mas devido ao ponto que a gente tava, que a gente tinha, a gente falou, não tenho nenhum lugar pra almoçar aqui perto, vamos montar um restaurante. Foi muito despretensioso, né? E um resgate que eu tinha era, eu lembrava muito da minha mãe pensando todos os dias de manhã o que que ela iria preparar no almoço. E ela tinha muita preocupação se o nosso prato era completo. Se tinha o carboidrato, se tinha a proteína, se tinha a verdura, fritura podia uma vez na semana. Então ela tinha muita essa preocupação. E eu lembro disso todas as manhãs, ela passando esse cardápio. E aí quando eu montei o Las Nenas, eu falei, eu vou fazer um prato todos os dias. Então a gente montou o PF e todos os dias a gente servia dois pratos que mudavam diariamente. Enfim, começamos muito pequenininho, né? E aí a coisa foi tomando uma proporção. Acho que as pessoas estavam carentes de afeto. Exato. E foi muito bacana. E aí houve uma transformação, inclusive de branding, né? De posicionamento de marca, enfim. E a gente não podia deixar de contar as histórias. E a minha avó e a minha tiavó, enfim, elas eram pessoas que anotavam muitas receitas, assistiam programas de televisão. Eu lembro de assistir programas de televisão, assim, quase que o dia todo. Aqueles que começavam uma da tarde até as seis, né? E a gente anotando receita, anotando receita e tinham muitas receitas. E eu herdei todas elas. Nossa, que legal. É. E, enfim, também tem isso. Toda comemoração ou toda refeição na casa da minha avó era um acontecimento. Ela tinha muita preocupação no que ela iria servir, como servir, como receber. E eu acho que isso foi orgânico. Não foi nada pensado. E aí, numa primeira reforma que a gente fez no Las Nenas, a gente quis que as pessoas sentissem isso. E aí eu tive, não, o nosso arquiteto, que é um incrível, assim, um querido, eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tenho um monte de receitas em vários livros e eu queria eternizar isso de alguma forma. Porque eu também não queria guardar isso pra sempre, porque era muita coisa. Ele falou, olha, pronto, vamos colocar nas paredes. Gente, esse arquiteto maravilhoso, qual o nome dele? O Jordano, um querido. O Jordano, olha, parabéns. Incrível. E eu me lembro muito, Marquinhos, porque as pessoas, sei lá, eu acho que essa reforma aconteceu depois de três ou quatro anos que o Las Nenas estava aberto. E quando a gente fez essa mudança de arquitetura, num primeiro momento foi um choque. As pessoas entravam, os nossos clientes falavam assim, ai, não gostei, tá esquisito, tá estranho, não é a mesma coisa. E hoje a gente vê que o que mais se fala são das paredes. Então, o medo de mudar, ele é necessário, mas a mudança, ela vem pra somar. Ah, não, com certeza. A gente até, você até fala da questão do branding, ele já surge como Las Nenas. Ele já surge como Las Nenas porque é uma homenagem a minhas avós. As minhas avós e a minha tia-avó, que são argentinas, a minha origem é argentina, a minha mãe é argentina, e Las Nenas significam as meninas. Significa as meninas. Então, eu queria fazer uma homenagem a elas e surgiu Las Nenas. Bacana. Carol, e hoje? Claro que você tem uma equipe trabalhando com você, mas o cardápio feito por você. Sim. Selecionado a dedo, né? Isso não tem como eu não cuidar, assim, né? É claro que hoje a gente, a minha equipe também soma, também dá sugestões. A gente também ouve o cliente, óbvio, né? Porque não adianta a gente fazer só as coisas que a gente gosta. A gente também precisa ouvir o que o cliente tem, o que é da memória do cliente, né? Porque a minha memória não é a memória do cliente, a minha memória afetiva não é a mesma que a dele. Então, a gente tenta unir isso, mas os cardápios são todos elaborados por mim. E essa inspiração dos cardápios, da onde vem? Você está em casa, nossa, hoje a minha memória afetiva está me dizendo para fazer um feijão com arroz e um ovo frito. Como é que é? Da onde que sai esse briefing? Olha, eu acho que é exatamente da minha história. Não tem outra forma, assim, de eu falar disso. Era do que eu comia na casa da minha avó, do que a minha mãe pensava quando fazia as refeições em casa. Sei, eu acho que a minha família sempre foi muito ligada a isso, né? Então, não é algo que eu falava assim, ah, eu estudei muito. Estudei, busco muita referência, mas na hora de falar, ter a decisão, alguma coisa me toca que está ali no que era do meu dia a dia e do que é o meu dia a dia hoje. Carol, você tinha falado um pouco mais cedo sobre a questão da qualidade da alimentação. Hoje a gente cada vez mais vê uma campanha contra os processados e ultroprocessados. A Panono traz essa questão muito forte com fermentação natural, mais lenta. Mas, assim, é muito difícil hoje fugir dessa alimentação industrializada. Ele engloba muita coisa, né? Ele engloba uma questão societária, né? Da nossa sociedade, cultural também, econômica. Então, é muito difícil, é claro, que o ideal seria que a gente se alimentasse da forma mais natural possível. Mas a gente vai falar de uma pessoa que trabalha, sai de casa cinco da manhã, né? Pega dois ônibus, trabalha o dia todo, volta pra casa, depois de pegar dois ônibus, quase oito, nove horas da noite. Ela ainda precisar pensar em o que ela vai preparar pros filhos, né? É muito difícil. Você vai pelo mais prático. Claro, acho que você falou dos filhos, mas a gente que tá sozinha também, sabe assim, chega em casa, amo cozinhar. Só que eu falo que uma coisa é você gostar de cozinhar, outra coisa é você ter que cozinhar todo dia para comer, né? É, o que eu acho interessante é que as pessoas podem, talvez, se planejar. É, gastronomia planejamento também, né? É, então assim, qual que é o meu dia de folga? Nesse meu dia de folga, o que que eu posso agir, né? O que que eu posso deixar pronto? Não precisa ser tudo, mas se fizer um pouquinho, já ajuda muito, né? E eu acho que cria isso também nas próximas gerações, você mostrando o quanto que é importante preparar. E eu acho que preparar o alimento não é só preparar pensando na saúde, mas também pensando no afeto, né? É um momento de estar junto, é um momento de compartilhar, é um momento... Gastronomia para você, então, é afeto? É, é mais do que o ato de ingerir um alimento. E você gosta, é assim, você gosta de estar o tempo todo cozinhando? Porque todo mundo, quando a gente, é interessante perguntar isso, porque quando a gente fala de alguma profissão, fala assim, ah, eu sou jornalista, eu sou marketing, alguém sempre fala. Nossa, como é que tempera isso? Como é que faz isso? Acontece com você isso? Chega uma hora que você fala assim, nossa, tô tão cansada de cozinha hoje. Sim. Bom, casa de ferreiro e espeto de pau, né? Esse ditado já diz muita coisa, mas eu fico muito feliz, né? Hoje eu fico muito pouco na cozinha, porque a gente também administra. Claro. Então, eu brinco, quem cozinha não administra, quem administra não cozinha, mas sempre que posso, e me faz muito feliz estar na cozinha, eu falo que quando eu estou estressada, ou quando eu estou, talvez, preocupada com alguma coisa, a cozinha é o meu refúgio, é o meu hobby, é onde realmente eu esqueço de tudo e me realizo. E hoje, com o meu filho pequeno, eu tenho ido mais à cozinha, e eu fico muito feliz, porque assim, quando eu trago ou algo pronto, ou compro algo pronto, ele não curte tanto quanto a comida que eu faço. Já fica esperando, né? Já, é, então assim, é gostoso ver isso. Então, isso faz eu estar mais na cozinha, né? E, claro, eu acho que no restaurante não é diferente. Quando eu vou junto, quando eu tô junto com as meninas, ensinando pra elas, mostrando pra elas o porquê que é importante fazer aquele processo, as coisas acontecem melhor. Legal. Porque é diferente, você tem uma equipe, e muitas vezes ela não entende porquê que ela tá fazendo aquilo, né? Então, quando você explica o porquê, fica mais fácil delas reproduzirem. Bacana. Então, não dá pra sair da cozinha, não. Não dá. Gente, a Carol teve um quadro com a gente aqui na Record, né? o Cozinha de Afeto, e que trazia exatamente um pouco disso tudo que a gente conversou aqui. Carol, agora, quando a gente fala de mostrar pras pessoas a cozinha de afeto, essa gastronomia que ela agrega, né? Como que você utiliza suas estratégias de marketing pra, por exemplo, isso chegar até essas pessoas, elas compreenderem o que é essa gastronomia afetiva? Olha, a gente tem uma preocupação muito grande com o marketing, não só pelo resultado financeiro dele. Exatamente pra gente, que a gente possa transmitir a nossa mensagem. Isso é o primordial quando a gente pensa no nosso marketing. A gente precisa passar pras pessoas aquilo que a gente acredita. Claro. Mais do que o produto. A nossa cultura mesmo, cultura como empresa. E a cultura de vocês é baseada, claro, no afeto? No afeto, né? Nas pessoas que estão com a gente, nos nossos fornecedores, nos produtos que a gente compra, né? Que a gente tem a matéria-prima que a gente compra. Então, tudo isso a gente faz o nosso storytelling. E não é de mentirinha, porque eu falo que se fosse uma storytelling montada, ela não funcionaria há tanto tempo. Mas a gente tem essa preocupação de não mostrar só o produto, não. De ir além disso. Você também usa bastante produtos nacionais, produtos da terra, gente, um ceviche de banana, não foi isso? De manga. De manga. Gente, incrível, incrível. Não sei se está no cardápio ainda. Mas eu percebo muito isso, que vocês trazem os ingredientes nacionais pra gastronomia, a comida, o que o Brasil produz, né? Tem um suco de coco lá, gente, que pelo amor de Deus, estou eu fazendo merchandising aqui do Las Nenas, mas vale a pena. Porque assim, a gente sempre ouve falar, ah, o Brasil não tem bons ingredientes, não tem boas matérias-primas, aí a gente não sabe se isso é pra vender. É, eu acho que é uma questão de valorizar o que é de fora, né? E não valorizar o que a gente tem aqui. O país é riquíssimo, né? É claro que a gente pode fazer uma cozinha italiana usando ingredientes daqui, né? Vocês sabem, né? Meu marido tem a queijaria, né? Queijaria Serra do Bálsamo. Eu só vou falar aqui também, queijos incríveis. É, que a gente acredita isso, no produto artesanal brasileiro. Então, por que não fazer um risoto com um queijo brasileiro? Eu não estou deixando de fazer uma comida italiana usando um produto nacional. Então, a gente sempre está pensando nisso, em valorizar o que é nosso. Valorizar os pequenos produtores, que eu acho que isso também é fundamental. E valorizar, inclusive, as pessoas daqui, que estão, né? De Goiânia mesmo. Eu conheço alguns empresários que estão aí com uma produção artesanal. E quanto é difícil também, aqui dentro de Goiânia, os goianos valorizarem as coisas que são daqui. Parece que tudo de fora vale mais, ou enfim. Mas eu acho que a gente precisa valorizar o que é nosso. É interessante você falar sobre isso. E a gente fala também da experiência do cliente que vocês proporcionam lá, né? Porque gastronomia não é só comer, é ter essa experiência. Como é que vocês trabalham essa experiência, essa jornada do cliente, para o ponto de pensar, nossa, eu quero voltar às Nenas, voltar a Nono. A gente fala muito isso, assim, sobre como receber bem, né? Porque comida afetiva vai lembrar a casa da gente. É claro que se for uma extensão de casa, talvez a pessoa vai com uma perspectiva muito grande, ou se sinta muito em casa, né? A ponto, talvez, de se gerar algum desconforto. Mas a gente fala para as meninas, a gente não é nada formal. Nós somos afetivos, recebemos com um sorriso no rosto, sem formalidade. E é cultura. Eu acho que o que eu sou, eu consigo transmitir para as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que trabalham comigo conseguem transmitir isso para os nossos clientes, mas sempre no cuidado, receber bem, receber com carinho, porque muitas vezes as pessoas estão ali num momento que elas têm pouco tempo de se fazerem um carinho. de se darem um presente, né? De ter um tempo com elas mesmas, ou de compartilhar. Então, precisa ser um lugar muito agradável e muito gostoso. Bacana. E histórias interessantes? O que é que, quando a gente fala dessa experiência do cliente, porque a gente sempre vê tantas coisas nas redes sociais, de casos incríveis que aconteceram dentro de restaurantes, ou se você lembrar de alguma história muito afetiva que fez toda essa sua jornada valer a pena. O que é que você lembra? Olha, eu sou muito feliz, porque empreender, vocês sabem que não é nada fácil, né? A gente se manter no mercado é muito difícil, né? E principalmente na gastronomia, eu acho que muita gente acha que é muito simples. Ah, eu gosto de cozinhar, vou abrir um restaurante. E é totalmente diferente disso. Então, eu fico muito feliz quando eu encontro algumas pessoas na rua, ou mesmo num restaurante, as pessoas falam assim, nossa, você não sabe o quanto Las Nenas faz parte da minha história. Eu já ouvi casos de términos, pedidos de casamento, anúncios de gravidez. Então, assim, tudo isso, pra mim, me completa, porque se eu tenho algum propósito, é realmente de que as pessoas lá sejam felizes. Legal. Que bonito. E aí eu vejo que as pessoas realmente vivem histórias lá dentro, né? Tem histórias, memórias, enfim, é isso que a gente conta no Las Nenas. A gente até fez um, acho que algum tempo atrás, alguma coisa das pessoas virem contar pra gente o que elas viveram. E foi bem bacana. Que bacana. Você falou sobre isso, que é difícil, né? Administração, gastronomia, tem que persistir. Esse final de semana eu conversava com os amigos e eles falavam assim, nossa, não, fazer faculdade de gastronomia é muito fácil, não tem que estudar. Eu falei assim, olha, eu não fiz, mas eu tenho certeza que não é. É estudar o tempo todo, né, Carol? É, inclusive, eu, como não sou formada em gastronomia, ficava sempre aquela... aquele sentimento de menos, né? Porque eu tenho um restaurante, como eu não fiz gastronomia. E tô fazendo uma pós em gastronomia. E é estudar. E é estudar. É estudar. Não tem como. Não tem como. Até porque você traz toda uma bagagem também, né? Se a gente for levar em consideração a quantidade de ensinamentos que você teve dentro da sua casa, são equivalentes ou superiores até qualquer tipo de ensino superior que possa vir, né? Sim, sim. Com certeza. A faculdade de gastronomia, talvez ela se confunda por causa disso. As pessoas acham que com a experiência que você tem em alguns lugares, não precisa de faculdade. Eu não sei se não precisa de faculdade. Eu acho que tudo na... Não sei o quanto toda graduação, ela é necessária, porque a prática te traz muita coisa. Muito. E é bem diferente. A prática, ela te traz uma bagagem que talvez a teoria não te traga. Mas eu acho que a prática aliada à teoria é muito melhor. Te leva a lugares internos, né? Teve um momento nessa sua trajetória que você falou assim, vou desistir. Isso não dá pra mim, não quero. Cansei, joguei as panelas pra cima. Olha, eu acho que é quase que um pensamento, vamos dizer, que te... Não pela gastronomia, não pelo restaurante, mas pela dificuldade de empreender. É. É, eu acho que o nosso país não facilita os pequenos empreendedores. É uma luta diária. É uma luta diária. Mas vale a pena. Todo dia que você fecha o restaurante, fala, valeu a pena. Eu falo que todo dia que eu piso, chego, eu falo, eu nasci pra isso. Ah, que bacana. A gente começa o nosso podcast perguntando que não pode faltar no seu briefing e a gente termina te perguntando qual é o seu próximo briefing. O que vem por aí? Um spoiler, se não for segredo, se não for sigilo, ou você pode simplesmente dizer o que vem por aí é permanecer do jeito que eu estou. Ó, eu acho que talvez o primeiro desejo é esse, mas a minha mente é inquieta. Eu te contei que eu fiz administração, tenho paixão por cozinha, mas no fundo eu queria fazer publicidade. Então, é um mix aí que eu acho que faz a minha cabeça não parar. Então, a gente sempre está pensando em inovar, em trazer novidade para a Goiânia e para o restaurante, enfim. A Panono está passando por uma reforma. A gente ainda não sabe exatamente no que vai dar, mas está uma delícia trabalhar nisso. Tem o Natal, né? É uma data importantíssima. A Panono com o Natal é muito legal, porque a gente tem o panetone artesanal, a gente tem vários produtos artesanais que compõem aí a ceia natalina das famílias. E o restaurante é sempre, sempre, sempre estar olhando para o que tem de novo no mercado, para o que as pessoas estão querendo. e eu não gosto de ficar na mesmice. Eu espero que eu possa pôr todos esses projetos em frente. Com certeza, gente. E conte com a gente da Record para poder te dar toda a publicidade, já que você gosta da publicidade também nesse sentido. E você falou do Natal, então faz a publicidade aí. Fala para quem quiser, já estiver interessado, ir lá para fazer as encomendas para Natal, né? E na Panono a gente tem um cardápio especial de Natal, com tanto presentinhos, kits, se você tem algum presente legal para dar, eu falo que hoje presente, comida, eu acho incrível, porque você come, vai ficar na sua memória, você não vai esquecer. Não é nada material, mas é algo que te toca o coração. Então, presentinhos de final de ano, Panono, é muito, tem um cardápio incrível. Fora de algumas coisas para ceia também, a gente pode, tem lá na Panono, vá procurar. E no Las Nenas a gente criou agora esse mês, até o final do ano, um cardápio especial com algumas coisas, alguns pratos que remetem às ceias natalinas. Que legal, que legal. Então, fica o convite para vocês visitarem o Las Nenas, quem não conhece, é conhecer. E a Panono também. Carol, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Esse bate-papo, com muito sabor, esse bate-papo com muita história, com muito afeto. A gente percebe que seus olhos brilham quando você fala sobre esses seus empreendimentos. E aquilo, quando a gente coloca amor no que a gente faz, não vira trabalho. É uma frase bem clichê, mas é verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Dá trabalho, mas não vira trabalho. Não vira trabalho, né? Isso aí, gostei, gostei, vou ousar. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, o Cadê o Briefing. Viu que eu falei que ia ter muito sabor e muita história? Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube para acompanhar entrevistas incríveis. E na próxima semana é o nosso último episódio dessa temporada. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.